Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à mediocridade e às estupidezas, alegrias! Na rede, o almanac do bem-vindo, o beija-flor domingueiro. Hoje é domingo 1º de março de 2020. Já dizia Shakespeare, cuidado com os idos de março. Lua crescente no céu. O crescente. O crescente vermelho. Você sabia que nos países muçulmanos não existe a Cruz Vermelha? Lá, a assistência de saúde em tempos de guerra e várias situações de emergência é o crescente vermelho. A carta do tarot para esta semana é o Arcano 21. O mundo. O mundo a seus pés. Representado por uma mulher nua dançando solta sobre o mundo. É a intuição feminina. Solte sua feminilidade. Só virão coisas boas. Na liturgia católica, dia 1º de março, é dia de Santa Eudóxia. Esta santa era do babado forte. Eudóxia era muito bonita e muito libertina. Viam homens de longe para frequentar a sua casa. E com isso ela ficou rica. Muito rica. Até que certa noite, em viagem, ocupando uma estalagem, ela ouvia um monge rezando no quarto ao lado. Um velho monge. Ficou prestando atenção nas palavras do monge. No dia seguinte, ela foi ter com o monge e passou três dias trancada no quarto com ele. E aí se converteu ao cristianismo. Doou todos os seus bens aos pobres e se dedicou à evangelização. Um fato curioso é que durante a meditação de três dias no quarto com o monge, apareceu-lhe São Miguel Arcanjo. Ela teve a visão de São Miguel Arcanjo. Que se dirigiu a ela. O que fortaleceu ainda mais a sua conversão. Ao ir embora, o anjo Miguel Arcanjo deixou com ela um dragão para protegê-la. E cada vez que os romanos anticristãos queriam atacá-la, o dragão destruía todos. Mas chegou um momento que não deu. Não deu mais. E Eudóxia morreu decapitada e depois virou santa. Quanto ao dragão, nunca mais se teve notícias dele. Depois de sair fantasiado no carnaval de Napoleão, cantando Todo mundo pensa que pensam que penso que sou Napoleão, mas eu não sou não. O astrólogo Olaf von Oake, que teve a alta do hospício apenas para brincar o carnaval, ordena que nós vamos para o horóscopo da semana. Arianos, é tempo de relaxar a mente. Dê um tempo para você relaxar. Pare de se preocupar com tanta coisa, com coronavírus, com desemprego, com a queda da bolsa, com assalto, com milícia, com greve da polícia, com violência. Não. Relaxa. Concentre-se. Medite sobre o terceiro olho do Bolsonaro, por exemplo. Eu tenho certeza que se você meditar muito sobre o terceiro olho do Bolsonaro, você vai conseguir um relaxamento maravilhoso. Taurinos, é hora de investir mais na sua vida social. Para com esses convescotes em igrejas ou então em bate-papos em piscina de condomínio. Não. Viaje. Vá à facada feste em Belém do Pará. A festa punk. Vai ser ótimo. Você vai se divertir à beça. Vai ampliar seu horizonte social e vai descobrir que a Amazônia também é Brasil. Geminianos, é tempo de construir as bases para a realização dos seus sonhos, porque de pesadelos você já está de saco cheio. Câncerianos, siga a sua intuição. Se ela está dizendo que você deve fugir do país antes de 15 de março, não se faça de rogado. O Uruguai é logo ali. Leoninos, tente dirigir suas energias de forma que elas possam realizar as suas prioridades na vida. O difícil é escolher as prioridades. Quais que são as prioritárias? Porque são tantas que eu acho que vai faltar energia. Virginianos, experimente contar seus sonhos à pessoa que você ama, à sua parceria. Será uma forma suave de terminar a relação sem precisar forçar a barra. Librianos, esta semana é tempo de você ter revelações, descobrir coisas que você há muito procura saber, como por exemplo, serei mesmo filho de meu pai e minha mãe? Ou serei filho de um marinheiro escocês que passou por acaso em Praia Grande? Escorpião, concentre-se para levar sua luz às profundezas da sua alma. Mas vai ser preciso muita luz de LED, porque pelo que me contaram, as profundezas da sua alma estão nas profundezas mais profundas mesmo. Sagitarianos, hoje graças à sua força de vontade você pode fortalecer muito mais a sua espiritualidade. Pode contar com forças espirituais muito mais fortes que antes, mas lembre-se, controle sua pomba gira. Não deixe que ela se manifeste, por exemplo, na festa de formandos da Maria de Guerra, nem num culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, ou mesmo num chá da Academia de Letras de Pelotas. Capricornianos, comece a controlar seus pensamentos. Você não pode tudo na vida. Deixe de fantasias. O seu título de eleitor não lhe dará o direito de votar no Bernie Sanders. O máximo que você vai conseguir, se chegar até lá, é votar no Hulk como salvador da pátria. Aquário, proteja-se dos maus fluídos, sobretudo de águas turvas. Se for ao Rio de Janeiro, leve um estoque de água mineral lacrado. Piscianos, muito cuidado com sua palavra esta semana. Tudo que você disser ou gritar, afetará o próximo. Atingirá todo mundo. Mobilizará toda a gente. Se você, por exemplo, de repente começar a balbuciar. Ei, Bolsonaro, vai tomar no fiofó. Ei, Bolsonaro, vai tomar no fiofó. Imediatamente todo mundo estará gritando, uma gritaria geral e surdecedora. Tenha cuidado. Minhas amigas e meus amigos, o dia 1º de março, na nossa história, consta com datas muito importantes. Por exemplo, em 1º de março de 1565, foi fundada a muito leal e histórica cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Em 1º de março de 1811, Dom João VI fundou o Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro. Em 1º de março de 1845, foi assinada a Paz. Tratado de paz entre Caxias e Canabarro, o líder da Revolução Farroupilha. Também em 1º de março, mas de 1870, o fim da Guerra do Paraguai, com a morte de Solano Lopes. Em 1894, tem início a construção de Belo Horizonte, para ser a cidade planejada futura capital de Minas Gerais. Até então, chamava-se apenas Cidade de Minas. 1º de março de 1918, marca o nascimento do ex-presidente João Goulart. E 1º de março de 1923, marca o falecimento de Rui Barbosa. Em 1º de março de 1983, o filme brasileiro Pra Frente Brasil, que relata a tortura durante a ditadura de 64, é premiado no Festival de Cinema de Berlim. No dia 2 de março de 1821, é abolida a censura prévia à imprensa no Brasil. Em 2 de março de 1854, Pedro Ivo, líder da Revolução Praieira, morre a caminho do exílio. Em 2 de março de 1919, começa o Congresso Comunista, a terceira internacional comunista, em Moscou. A próxima internacional, seria a quarta internacional, convocada por Leon Trotsky. Ah, mas o próximo evento de 2 de março de 1926 é um péssimo exemplo para o Brasil. Porque nessa data, 2 de março de 1926, é fundada na Itália a juventude fascista. Em 1996, num acidente aéreo, faleciam todos os integrantes da banda Mamonas Assassinas. Em 3 de março de 1905, é descoberto o vírus da sífilis. 3 de março é o aniversário do meu amigo Jardes Macalé. Fará 77 anos de idade. Um abraço, Macau! E em 3 de março de 1995, é lançado em Buenos Aires o livro O Voo, de Arthur Schillinger, que conta como eram despejados de aviões sobre o mar os opositores à ditadura argentina. E atenção, muita atenção, porque a charada sincopada da semana é Os parlamentares que se lixem, disse aquele general. Parlamentares com 4 sílabas. Que se lixem 3 palavras com 4 sílabas. Conceito, disse aquele general. Respostas no final deste vídeo. A dica cultural da semana é ainda aproveitar a cultura popular do carnaval. Ainda tem festa pra todo lado. É frevo, samba, maracatu, batuque, rodas de samba. É só procurar a programação na sua cidade, na sua capital, e cair ainda na folia da maior festa popular brasileira. Se não quiser cair na folia, continua a dica. A leitura do livro Escravidão, de Laurentino Gomes, volume 1. Ao chegar em cima do horário para uma palestra, o ministro Van Taub, da Educação, foi alogiado pelo anfitrião que disse O senhor é muito pontual. Ao que ele respondeu, é verdade. Sempre que eu faço alguma redação, eu procuro colocar o maior número de pontos. Eu sou muito pontual. Minha amiga e meu amigo, se você está pensando em viajar para Portugal, lembre-se, lá eles falam português, que é uma língua muito difícil de brasileiro entender. Este conselho foi útil para você, hein? 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 A frase da semana pertence ao ator e comediante norte-americano Will Rogers, falecido em 1935. Disse ele É muito fácil ser humorista numa terra onde todo governo trabalha para nós. Curiosidade. Você sabia que o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil? Esta informação foi útil para você? Hein? 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 Hum? E atenção, muita atenção para a resposta à charada sincopada de hoje. A charada era Os parlamentares que se lixem, disse aquele general. Parlamentares com quatro sílabas, congressistas. Que se lixem. Três palavras com quatro sílabas, que se fodam. Conceito, disse aquele general. Acertou quem respondeu Os congressistas que se fodam. E assim, minhas amigas e meus amigos, vamos nós, montados no meu carrinho de rolimã, descendo a ladeira em direção ao fim do mundo, que começa logo ali no Congresso Nacional. Crisálida Viegas, grande comentarista, o que você diria a quem pede o fechamento do Congresso Nacional? Vai tomar no cu!